Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mee, tudo bem? Meu nome é meu canal TV Fã, fã de filmes reais. Um filme passa na Rede Globo, na sessão da tarde. É um filme Até Que a Sorte Não Separe. Um filme muito legal, é um filme de comédia de 2012. Esse é o primeiro filme, tem três filmes, Até Que a Sorte Não Separe. É um filme de comédia muito legal, é um filme brasileiro, que tem o Leandro Rassum, Daniela Vines. A sinopse do filme Até Que a Sorte Não Separe. A sinopse. Dino ganha a loteria e muda de vida, só que ele gosta de ostentar e gasta o dinheiro todo em 15 anos. Quebrado, ele se mete em confusões para fingir que continua bem. Até Que a Sorte Não Separe é um filme, é um longa inspirado no best-seller de casais inteligentes Enriquecem Juntos, de Gustavo Bézani. O longa é inspirado no best-seller de casais inteligentes Enriquecem Juntos, de Gustavo C. Banzi. Até Que a Sorte Não Separe é um filme que custou 6 milhões, e o filme recadou 34 milhões de baterias no cinema. Até Que a Sorte Não Separe é um filme muito legal, e tem três filmes, é um filme brasileiro, tem Leandro Rassum, Daniela Vines, o primeiro filme. É um filme muito legal. Esse filme vai passar na Rede Globo, você que curtiu essa notícia, se inscreve no canal. Até a próxima, tchau.